A torcida, depois, ficaram perfilados para a execução do hino nacional no cerimonial de entrada em campo dos dois times. Boa noite, Juninho. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A expectativa de um jogo muito tenso. Aqui na cabine da Globo eu tô absolutamente privilegiado. Tem um maestro, um reizinho e um árbitro mundialista. Não é brincadeira, não. Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho. Na medida que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles. Em clima de festa de confraternização, recebendo as torcidas. Expectativa de um público bacana, entusiasmado e que seja em paz. Autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando, está valendo. É pra você. É na Globo. E tome levantamento pra área. Pela esquerda pode clarear pro chute. Tentou bater pro gol, não pegou legal. Se ele é certo, vai no gol. É, ele antecipou a jogada, né? Chegou no cruzamento. É porque foi a perna esquerda que não era a perna boa. Com o lugar... E tome levantamento. E tome levantamento. Sofreu a falta, mas não queria a marcação da falta, não. O lance foi esse aí, ó. Recuando lá para o goleiro. Daí, daí, que é isso? Pra fora! Incrível! E apenas tiro de meta. Tava bem ali na cobertura. Tava esperto na cobertura. Com o Lugan... Quem sabe no último ataque. E tome levantamento na segunda trave. Com 15 minutos. Mas a bola chegar no meio com o Gustavo Scarco. Foi bem para fazer o corte. O lance está aí, Arnaldo. Impedimento muito claro. Momento do passe. Tem um goleiro à sua frente. Portanto, impedimento bem marcado. E apenas tiro de meta. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bola rolando no segundo tempo. Mas a bola chegar no meio com o Gustavo Scarpo. E agora ele vai chamar a atenção e punindo com o cartão. Não quero saber de conversa, o cara abriu a boca, cartão amarelo. Pode baixar o corrente, mas abrir a boca não pode, Marcílio. Aquela questão, ele se protege, mas não protege aquele que leva a ponta-perna. Foi lá para fazer a defesa. E está marcado o escanteio. E tome levantamento na segunda trave. Experimentou e jogou sobre o gol. É muito mais jogo você ficar com a bola e procurar sair jogando na base do toque. Aí o recuo lá para o goleiro. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Foi bem para fazer o corte. Experimentou e jogou sobre o gol. E apenas tiro de meta. Levantamento. Quem sabe no último ataque. Levantamento. Na primeira trave. Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. E a bola em profundidade. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Pé direito. Faz o levantamento. Tentou bater para o gol. Não pegou legal. E apenas tiro de meta. Tentou bater para o gol. E a bola. E a bola. Tentou bater para o gol. A tela esquerda pode clarear para o chute Aí o recuo lá para o boleiro Foi bem para fazer o corte Tentou bater para o gol, não pegou legal E é apenas tiro de meta Olha o cruzamento Pode até bater para o gol Quem sabe no último ataque E tome levantamento na segunda trave Levantamento Levantamento Foi lá para fazer a defesa O goleiro Passou triscando Fim de papo no primeiro tempo Esse jogo não merece 0 a 0 não Esse jogo é muito interessante tecnicamente Quanto 0 a 0, Gaciba, por favor? Você falou antes do jogo Eu estava fazendo levantamento Uns 100 jogos que nós tivemos no Campeonato Brasileiro Apenas 3 a 0 nós tivemos É uma proporção pequena Terminou 0 a 0 no primeiro tempo Politou Está tremendo Apenas ingira Apenas continu Michelle Se inscrevemos Coloque nos representa No momento em que autoriza Marielson Alves da Silva Bola rolando, começa o segundo tempo Bola rolando no segundo tempo 0 a 0 Faz a bola chegar no meio com o Gustavo Scarpo Bola rolando no segundo tempo Bola rolando no segundo tempo Foi bem pra fazer o corte Bola rolando no segundo tempo Bola rolando no segundo tempo Vai bater pro gol E o passe errado E tá marcado o escanteio E tome levantamento na segunda trave E a bola em profundidade Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Tava esperto na cobertura 14 do segundo tempo Experimentou e jogou sobre o gol E foi uma belíssima chance Não foi uma bicicleta difícil de ser feita, Luiz Mas ele tava sozinho Tinha que... Tinha que... Sabe de quem... Abre o placar já no fim do jogo Que gol, rapaz Abre o placar já no fim do jogo Faz a bola chegar no meio Com o Gustavo Scarpa Faz a inversão E ficou desesperado do lado esquerdo pedindo Bateu pro gol E tome levantamento Vai tentar encaixar a saída com velocidade Vai bater pro gol Joga pra escanteio E tome levantamento pra área Se lá vai de novo A esquerda pode clarear pro chute Fez o levantamento Olha a bola perigosa Tome bola pra área De novo Pra cara do gol Sabia que tava pressionado Alguém deve ter avisado Ele bateu, bateu mal Olha o cruzamento Bateu 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 Sabe de quem Uma vantagem considerável Que gol, rapaz Que gol, rapaz 28 minutos 28 minutos no segundo tempo Pode até bater pro gol Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Pois é, o fechou Pé ali Claramente Sola A Sanseg decidiu o jogo Sabia que tava pressionado Alguém deve ter avisado Ele bateu, bateu mal De fora da área Bateu pro Mas a bola chegar No meio com O Gustavo Scarpo Mas a vantagem foi correta Foi correta Mas você tem que Depois da bola parada Dar o cartão O jogador que agarrou O Luiz ignorou Pode até bater pro gol Foi bem pra fazer o corte A Sanseg decidiu o jogo Tentou bater pro gol Não pegou legal E é apenas tiro de meta Foi bem pra fazer o corte Então vai trabalhando Dominando Tentou a jogada Fez a defesa Faz a bola chegar No meio com O Gustavo Scarpo Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura A pita Fim de pá Um jogo eletrizante Uma grande vitória O resultado é justo Futebol na Globo Volta no próximo domingo Cinco da tarde Pelo horário de Brasília Com grandes jogos A disputa pelo título Aqui na sequência Profissão repórter Jornal da Globo Placarda rodada Com tudo da quarta-feira Futebol na Globo Aqui é emoção Sebastião na sorte Fazendo sua diversão Futebol na Globo Futebol na Globo